Na grande premiação do mundo televisivo, os destaques foram para as séries Breaking Bad com cinco premiações, Mother Family e Sherlock, com três prêmios cada. A saga do ex-professor de química que vira fabricante de metanfetamina levou cinco prêmios, Melhor Roteiro, Ator, Atriz e Ator Coadjuvante, além de Melhor Série Dramática. Quando deu vida a Water White, Brian Creston ganhou seu quinto Emmy de Melhor Ator de Série Dramática, enquanto seu companheiro Aaron Paul faturou seu terceiro prêmio de ator coadjuvante. A série Modern Family venceu em comédia pela quinta vez consecutiva. Além disso, foi premiada com a melhor direção de série de comédia. Quando foi subir ao palco para receber o Emmy de Melhor Atriz de Comédia por seu papel em VIP, Julia Luris Dramfons deu seu primeiro beijo em Brian Creston. Foi o fim de uma piada que havia começado pouco antes. Eles foram os apresentadores do Prêmio de Ator de Comédia, que foi para Jim Persons de Big Bang Theory. Julia e Creston lembraram a atuação deles em Seinfeld, com o direito a uma cena de beijo. O momento mais emocionante da noite foi a homenagem aos profissionais da TV que morreram nos últimos meses. Ao final de um vídeo com imagem dos homenageados, Billy Crystal falou rapidamente sobre Robin Williams. Ele nos fez rir muito todas as vezes que você ouviu, lembrou Billy. Passei muitas horas felizes com Robin no palco. Ele era brilhante e fomos grandes amigos. Acrescentou antes de chamar o ator encontrado morto no começo de agosto. E na lista dos principais premiados temos... Melhor Série Dramática Breaking Bad Melhor Série de Comédia Modern Family Melhor Ator em Série Dramática Brian Creston Melhor Atriz em Série Dramática Juliana Margulies Roteiro de Série Dramática Maura Weiland Melhor Atriz Quadjuvante em Série Dramática Anna Gunn Melhor Diretor de Série Dramática Carrie Fukunaga Melhor Ator Quadjuvante em Série Dramática Aaron Paul Melhor Série de Variedades The Colbert Report Melhor Filme para TV The Normal Hit Melhor Minissérie Fargo Direção de Série de Comédia Gal Macuso Melhor Atriz em Série de Comédia Julian Rose Dreyfos E o melhor ator em série de comédia foi do Jim Persons do The Big Bang Theory Melhor Atriz Creston 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 Melhor Atriz Creston